Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Comigo está ótimo, graças ao bom Deus. Então pessoal, eu vim aqui dar minhas pequenas palavras porque eu estou em uma correria grande, graças ao bom Deus. Sinal que estou com saúde, né? Ontem era para eu ter feito umas entregas, gravar uns vídeos, mas não deu por conta de minhas correrias. Hoje também pelo mesmo. Mas eu vim aqui passar o meu endereço para as pessoas fazerem suas doações. Porque às vezes tem alguém que quer fazer sua doação, mas não sabe aonde deixar aqui na cidade de Afrânio, extrema, região de extrema. Aí hoje eu vim aqui passar o endereço e mostrar algumas doações que a gente está recebendo. Algumas estão em extrema, não tem como mostrar hoje, mas depois eu posso mostrar. Hoje eu estou aqui na cidade de Afrânio. Estou aqui com essa cesta básica aqui. Roupa, calçado, lençol de cama. Enfim. E tenho esse aparelho de celular. Eu comprei outros aparelhos de celular. Só que esse aparelho de celular, eu vou doar para meu amigo Jacinto. Foi onde eu fiz minha primeira campanha. E o pessoal sempre quer entrar em contato com ele. E eu também quero entrar em contato com ele às vezes. Ele quer às vezes entrar em contato comigo e não tem um aparelho de celular. Então eu resolvi doar esse aparelho de celular para o seu Jacinto lá no Alegre. Eu acho que ele vai ficar muito feliz com isso. Certo? Então, eu peço que o pessoal se inscrevam no canal União Solidária. Para que esse canal crie força e ajude mais pessoas. Então, que se tiver sua doação aqui na região de Afrânio, na cidade, no Caboclo. Caboclo, aqui, Barra da Melancia, Cachoeira do Roberto, Poção. Enfim, em região aqui, né? Deixar aqui na Rua 4, número 54, número da casa, e no bairro Antônio Avelar. Ou então entrar em contato comigo pelo telefone 87-981-3305. 17, certo? E quem morar na região de extrema, extrema e região, procurar minha filha Adriana, certo? Ou então nosso amigo Charles, mais conhecido como Chubinho, no Lava Jato do Posto Sertanejo. Tem aí nossas amigas também, o pessoal aí tem Lucinha. Lucinha, Ana Lúcia, conhecida como Lucinha, no Curral Velho. Tem também Mirelle. Enfim, tem muita gente recebendo a doação para essa organização aí. Para doar as pessoas carentes. Fazer o bem sem olhar quem. É isso que nós estamos precisando fazer. Beleza? Fica aqui o meu forte abraço. Fiquem todos com Deus.